Agora o estadual. O jogo não foi lá essas coisas, mas pelo menos a rede balançou quatro vezes. Foi assim que o Operário voltou a vencer e reassumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Mato Grossense. Pelo estadual, Operário e Pocoré abriram a rodada dupla na Arena Pantanal. E o Chicote saiu na frente com este belo gol de Natan. No canto esquerdo, a meia altura do goleiro do time pantaneiro. 1 a 0, Chicote. Aí esse golaço de Geilson. Veja aí a bola alçada na área. Ele pega de primeira, indefensável. 2 a 0, Chicote. O Pocoré vai para cima no segundo tempo e Souza diminui nesta bela cabeceada. Tranquilo, livre de marcação. 2 a 1, diminuiu o Pocoré. E no final do jogo, Ceará. Veja aí, na arrancada pela esquerda, ele toca embaixo do goleiro. Placar final, Operário 3, Pocoré 1. A gente sabia que ia enfrentar uma grande equipe que era o Pocoré, mas dentro de casa o Operário é forte. Dentro da Arena Pantanal mostrou isso mais uma vez, conseguiu um resultado positivo, né? Um resultado de vitória que nos dá um caminho para uma classificação. É um jogo em que a sorte não esteve do nosso lado. Um jogo que você poderia tranquilamente empatar ou vencer. Pelo volume de jogo, é uma equipe que é muito técnica, trabalha as duas laterais bem. E nós não tivemos a sorte do jogo. Então, um jogo que você poderia até pontuar, a gente sair com uma derrota que não estava nos nossos planos. E aí Obrigado.